Este acidente na rua Tocantins com Araucária, na Baixada, em Pato Branco, foi registrado poucas horas depois da colisão anterior, registrada também entre um carro e moto. Desta vez, um veículo Kia Soul e uma moto que foi retirada do local antes da chegada de nossa equipe e o modelo não foi identificado. O SAMU, novamente, foi acionado para atender o acidente. As imagens, cedidas por câmaras de segurança do Grupo Schneider, mostram o momento da colisão. O veículo Kia Soul saía da garagem quando o motociclista que fazia o deslocamento no sentido da Zona Sul acabou batendo. Em baixa velocidade, os danos foram pequenos e os ferimentos leves. A comunidade do entorno não entende o que está acontecendo no local que tem boa sinalização. Talvez a imprudência possa estar sendo o tempero de tantas colisões nesta esquina.